Mequetrefe, é o seguinte, hoje a gente vai pra Farlandes, isso mesmo que você ouviu, eu vou pra Farlandes em apenas um vídeo, mas isso tem um motivo, eu não vou atuar não Mequetrefe, tudo começou com a minha loja de minérios, aquela ali, caso alguém não saiba, essa daqui é a minha loja de minérios, nela eu literalmente vi do minérios, carvão, ferro, diamante, esmeralda, quartz, ouro, quando eu comecei a vender na drita por sinal, e eu até ganhei um dinheirinho aqui com ela, tanto que hoje eu entrei e tinha vintão, o problema é, todo mundo de stonks sabe que eu sou capaz de conseguir qualquer item, de uma forma básica pra provar, eu tenho aqui os quatro elementos, terra, ar, fogo e água, e eu tenho terra, pedra e corante, eu posso fazer literalmente qualquer corante que eu quiser, de uma forma fácil, posso fazer batata, maçã, bambu, vinhas, penas, literalmente qualquer bloco do jogo, e se não for suficiente, eu não só posso fazer todos os minérios, como eu posso fazer nederita, então, isso aqui é dois packs de nederita, eu posso literalmente vir aqui, jogar fora e largar, porque é muito fácil conseguir, tchau, e até aí, tudo bem, porque isso só significa que eu tenho qualquer item do minecraft, com uma grande quantidade, e qualquer um pode comprar de mim, né, errado, o mequetrefe sabe que tem muita gente comentando em todos os meus vídeos que eu tô sendo roubado, e a resposta é simples, você vem entrando na minha casa, vem no último andar, e olha bem aqui, nesses simples quatro blocos, a gente tem exatamente 264.420 itens, agora 22, 23, 24, e subindo, aqui tá todos os meus itens do minecraft, todos aqueles que vocês acabaram de ver que podem me deixar ricos, e o problema é que a minha casa é muito acessível, qualquer um consegue entrar aqui e roubar meus itens, e como que eu vou ganhar dinheiro se tão roubando tudo que eu tenho, ou como que eu vou construir se tão me roubando, e algum de vocês vai comentar que é só eu colocar um módulo de segurança aqui no meu sistema, e eu vou mostrar na prática, que o meu amigo aqui, Delete, que tem uma base que parece uma mistura de um edificador de ar com Playstation 5, que isso aqui não é seguro, subindo aqui pro último andar da base do Delete, a gente tem o sistema de itens deles, que tem o sistema de proteção, que simplesmente não funciona, eu posso entrar aqui e pegar o que eu quiser, ó, pronto, e como não importa o que eu faço, eles conseguem acessar meus baús, eles não vão conseguir na Firelands, então já se inscreve e deixa o gostei que nós vai pra lá hoje, na realidade uma coisa que eu não sei se eu comentei ou não, é que a nossa base fica mais ou menos na coordenada menos 300, menos 300, e a Firelands fica no 30 milhões, 30 milhões, ou de outra forma, vai dizendo 42 milhões, 426 mil, 912 blocos de onde eu tô, e existe várias maneiras de eu ir lá, andando, que como vocês podem ver, não tá descendo nada aquele número, eu nunca vou chegar lá, ou usando minha Handingale pra voar, que ó, já tá bem mais rápido, mas se vocês olharem, ó, 700, 600, eu demorei no mínimo uns 4 segundos, 3 segundos, sei lá, pra andar 100 blocos, então imagina mil, imagina 10 mil, imagina 100 mil, imagina 1 milhão, imagina 42 milhões, Então por mais que pra andar na cidade, isso aqui seja muito bom, pra ir pra Firelands é horrível, e eu agora tô pensando em todos os métodos possíveis de eu ir pra lá rápido, e eu lembrei que a minha armadura tem o poder de voar, será que o voo da minha armadura é mais rápido e melhor? É uma possibilidade, será que dá pra juntar a Handingale com a minha armadura voando? E se quebra, a maçã de Insane, que é a maçã mais cara do Minecraft, pra fazer uma maçã dessa, usa mais ou menos 12 mil itens, será que essa maçã, que me dá o efeito de velocidade 2, vai me ajudar a voar mais rápido? Ou a correr mais rápido? Ou a chegar no limite que eu quero? Isso tudo é o que a gente vai testar hoje, mas de uma forma inteligente. Todo mundo que joga Minecraft em um certo tempo sabe que o Nether é a resposta pra isso, vamos supor que eu entro nesse portal do Nether, se eu entrar nesse portal do Nether e eu andar um bloco, e aqui tiver outro portal, eu vou ter andado equivalente a 8 blocos, sim, um bloco andado no Nether é 8 blocos andado na terra. Então se eu entrar no portal, andar 10 blocos no Nether e entrar no portal, é a mesma coisa que andar 80 blocos na terra. Na real, fazendo as contas, pra gente andar esses todos blocos, lá no Nether vai ser um pouco mais fácil. De 42.426.872 blocos, se a gente dividir por 8, fica 5.303.359 blocos. Então assim, pra quem que tinha andar 40 milhões de blocos, andar 5 milhões não é tanto, mas ainda é muito. Então vamos começar a testar as possibilidades que a gente tem, e vamos começar pela mais importante que eu acho que é a armadura. E olha, esse aqui é o Augment de voo, com ele eu vou colocar na minha armadura e a gente vai poder voar. Na real, deixa eu fazer uma coisa primeiro, vou tirar esse de vida e vou colocar aqui. Eu fico me perguntando, aqui tem vários cadeados, será que tem como liberar mais? Se alguém souber, comenta aí. Mas enfim, eu preciso fazer o de voo. Pra fazer o de voo, eu preciso de 4 estrelas do Nether. E estrela do Nether já faz certo tempo que tá sendo um problema pra mim. Então, eu vou ter estrela do Nether infinita. O problema é, pra fazer isso, eu preciso de... Shard de estrela do Nether. Que pra isso, eu preciso de... Essência de estrela do Nether. Que pra fazer isso, eu preciso de uma semente de estrela do Nether. Que pra fazer isso... Finalmente chegamos lá. Eu preciso de 4 Insanium, que é muito caro, mas hoje em dia a gente tem. E 4 estrela do Nether. E no final de tudo, a gente volta pro passo inicial, Mika Treff. 4 isla do Nether. Deixa eu perguntar se alguém vende aqui, né? Vai que... É, ninguém respondeu. Bom, o Forever tem uma lojinha aqui. Deixa eu ver se nada ele vende. Olha, não vende, mas vende cabeça de esqueleto Twitter. Se eu for comprar essa quantidade aqui, vai dar 280 conto. O que, por sinal, vale a pena pra mim, porque é muito trabalho conseguir. E pensando em tudo, eu vou comprar as cabeças que o Forever vende. É mais fácil. Então, 250, 70. Mas eu tenho que fazer alguma coisa pra deixar claro pro Forever que fui eu que comprei. E essa maneira é pagando tudo em nota de 1. E o Forever fica doido quando eu faço isso. Aí, ó, pronto, 270. Agora a gente pega um pouquinho de Soul Sand. Ah, não dá pra eu pegar... Eu tenho que pegar a camão, porque a minha pequena tá esquenta, na verdade. Acho que assim tá bom. Já que matar o Wither demora e eu tenho uma espada que dá 36 de dano, vamos melhorar ela rapidinho. Pronto. Vamos transformar o nosso upgrade de espada de nível 1 pra nível 2. Vamos lá. Espada nível 2 agora. Vamos testar o dano com crítico de... 36 ainda. Não gostei, não. Deixa eu fazer o nível 5. Não é tão complicado. Coloca isso aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, tá sendo feito já. Junta aqui tudo. Ó, se não melhorar agora, espada, eu vou ficar bravo. Bom, por mais que isso me deixe um pouco triste, honestamente, eu não tenho muito o que fazer sobre. A única coisa que me resta é a minha massa de insânio, que vai me dar força a 2 na hora que eu comer ela. Então, deixa pra onda do Wither. Porque na realidade, é agora. Pra quem já tá ligado, eu tenho um método pra derrotar o Wither. Funciona assim. A gente abre uma área. Spawna um Wither. Come a massa aqui, por precaução só. E agora bate no Wither. E vem pra cá. A cada vez que eu bater no Wither, ele vai dar um passo pra frente e quebrar os blocos. Significa que eu posso derrotar o Wither aqui sem que ele me ataque, basicamente. Ó, tô seguro. Mas como eu tô forte, eu posso bater ele mais fácil. Será que esse daqui dá dano nele? Vamos ver. Ah, não funcionou não. Prontinho, mais um. Ah, vamos dois ao mesmo tempo pra ver como que fica. Vai ficar mais legal agora de enfrentar. Ele está meio alto. Calma aí, deixa eu subir aqui. Vem cá. Pronto. Agora a gente tem 4 selas do Nether. E alguns diamantes. Vamos pra casa. Agora que eu tenho as 4 selas do Nether. É 4 selas do Nether, 4 insânio e a sementinha bonita. Eu acho muito engraçado que eu tenho 9 barras de ferro no meu sistema. Só que aqui eu consigo fazer quando eu quiser, né, obviamente. Tá, vamos lá. Esse é o Nether. Essência. Sementinha pânico. Espera um pouquinho. Tcharam! Nether Star Seeds. Essa é uma semente que eu quase não vou utilizar. Então ela nem vai fazer parte do meu sistema. Já que é temporário, eu vou colocar ela substituindo a minha essência de netherita. Pra minha sorte, faz muito tempo que eu não acelero o tempo. Então eu tenho 22 horas acumulado. Pra quem não sabe do que eu tô falando, olha a velocidade que tá crescendo essa plantinha. Agora ela cresce duas vezes mais rápido. 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256 vezes mais rápido. Tanto que já temos 9 aqui. Agora a gente pega essas 9 e coloca aqui. E quando eu coloco a 9 dessas essências, a gente tem um shard. Faz 3, junta eles aqui e temos uma estrela do Nether. Agora eu só faço isso algumas vezes até a gente ter mais 4 estrela do Nether. Prontinho, volta aí netherita. Deixa eu ir embora. Ó, Meketraff, vem comigo. Agora é fácil. Nether Star, uma em cada canto. Essência vermelha. Meketraff, senta aqui porque se você pisar no magma, você vai levar dano, tá bom, Fih? E por último, esse trequinho estranho. Agora é só esperar e pronto. Vem, Meketraff, vamos fazer o item de voar. Prontinho. Agora, se tudo der certo, se eu apertar duas vezes o espaço, eu vou voar, eu acho. Hã? Tô voando. Gasta de durabilidade? Não. Eu tô rápido. Vamos ver agora se vai aumentar a velocidade. Aumentou. Ah, eu tô juntando os dois. Tá, isso é muito bom. Agora, e se eu usar a maçã pra dar mais velocidade? Honestamente, eu não sei se fez diferença essa maçã, não. Vamos ver. 1, 2, quase no 3. 1, 2. É, tá. O efeito de velocidade 2 não mudou quase nada, ok. Eu sei como fazer velocidade 3, mas levando isso em conta, eu acho que não vale a pena. Na real, seria bom se eu tivesse mais algo pra combar com isso. Oh, LG. E aí, você tá falando agora? É só eu. Oi. Oi, e aí, Rai, você tudo bom? Meketrafe, ataca. Ah, não. Ataca, ele não é cachorro, não, vi. Ah, ele é maneiro. Ô, 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 Rai, por sinal, eu esqueci, eu acabei de lembrar. Eu tava fazendo umas coisas aqui, minha, e eu fiz aquela semente que você queria. Ó, calma aí. É, isso aí mesmo, isso aí mesmo que eu vim pegar, cara. Nossa, agora. Ô, foi caro, viu, duzentão. E eu gastei todo o meu dinheiro ontem, velho. Ai, você não vai me pagar, então? Eu não tenho dinheiro, não, LG. Ô, Raul, você tem alguma coisa que faz a gente voar ou ficar muito mais rápido? Se você quiser, eu tenho um item aqui bem maneiro, que é o seguinte, ó, tá vendo aí? Mas esse negócio aí é só cosmético ou dá pra voar? Essas asas? É. Dá pra voar, cara, isso aqui. Eu quero, eu quero, eu quero. Mas você tem uma diferente da sua aí? Ah, eu tenho, eu tenho vários modelos, cara. Raul, qual que você recomenda pra mim? Uma aqui que eu não sei pronunciar o nome, uma galinha mega ultra. E achei, achei a sua. Cadê? Lorde do abismo. Lorde do abismo? Quero, 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 quero ela, quero ela, Raul. Cadê? Ei, Gode, Gode. Isso aqui eu tenho que fazer ela lá. Cê, 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 cê quer ir lá, cê quer esperar? Eu, eu, eu espero aqui, Raul. Só que, peraí, cê não tava proibido de vender esses itens do Forever? Então, cara, tem uma brecha na cláusula. Eu não tô vendendo a mesma tiara que eu vendi pra ele. É mais diferente, né? E também não é uma venda, é uma troca, né? Se ele vier encher o saco, ele encher o seu nome, né? Não, se ele perguntar, cê fala, eu troquei. Ah, então, então, Raul, então faz a asa num estralado de dedos, assim. E tá aqui, LG, sua asinha na tua mão, cara. Coloca aí pra ver. Tem que vestir, né? Tem que vestir, veste e habilita ela, né? Haars! Haars! Olha aí. É todo rock! Você precisa de um tablet pra você poder voar. Que da hora! Eu tenho um tablet já que você me deu. Da coisinha, é verdade. Haars do céu! Bom, se tiver voando, põe pra frente e aperta o control. Meu Deus! Haars! Mano, isso é perfeito, Raul. Sabe por quê? Porque agora eu tenho a sua asa, a minha asa e a Handigale. Vamos ver se eu sou rápido agora. Deixa eu testar aqui. Mano, Raul, eu tô voando com três itens de voo ao mesmo tempo. E eu tô mais rápido. Meu Deus, que isso, cara! Isso vai ser perfeito, Raul. Bom, mas, Saus, isso já vai servir demais porque eu queria, então. Trato feito, troca feito. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado. Oi, cara, cara, mas já sabe. Se eu for a vir perguntar, fala que foi troca. E não é a mesma asa dele. Só isso. Tá bom. Tchau, Raul. Tá chovendo. Tchau, vai embora. Ai, meu Deus. Cadê o Guarajú? Vai embora. Tchau, tchau. Gente, o hospital é perfeito. Como a chuva saiu tão rápido? Bom, isso não é da minha conta. Mecathraff, agora a gente já pode ir pra Firelands. Na real, deixa eu pegar uma wheystone aqui. Vamos fazer o seguinte, Mecathraff. Eu vou até a Firelands, vou colocar uma wheystone lá e depois só alegria. Como o meu sistema de baús não funciona muito bem lá no Nether, eu vou levar alguns pães extras, caso precise, né? E vou levar a pena. Só vou carregar esse tablet de mano na casa do Raul e a gente vai ter tudo pra ir, então. Se eu não me engano, é só dropar ali, ó. Ó, ele vai descer no líquido que tem ali pra encher o tablet. Prontinho. Mano, eu posso simplesmente apertar espaço e voar agora. Caraca, que da hora, eu tô muito animado. Opa, eu tô voando mais rápido do que eu imaginava até. Mano, eu tô tão rápido que eu tô perdendo o controle, Mecathraff. Você tem ideia disso? Mano, vamos pra lá. Primeiro passo, pérola do fim. Na real, se eu tivesse mais um obelisco, seria muito bom. Vamos pro Nether. Agora, como a gente pode voar, é bem mais fácil pro topo do mesmo, né? Já? Agora, tá com a Enderpeu aqui. Nossa, que fácil. Topo do Nether lá, Jota. Bom, a Firelands do Nether não é dos 30 milhões, 30 milhões. Mas eu marquei ali só pra saber mesmo. Já a Firelands Nether tá a 5 milhões, 303 mil, 384 blocos. Não é tanto, não. Vamos pra lá? Será que vai demorar? Eu tô muito animado. Na real, antes de eu ir, eu lembrei de uma coisa importante. Eu preciso falar com o Apu. Além do fato de eu ter sido de levar obsidianos pra fazer um portal, aqui no Songcraft, infelizmente, não dá só pra eu acender assim. Pra acender o portal, eu preciso de um item do mod do Apu. Apu, eu preciso fazer um portal do Nether com minhas próprias mãos. Ué, é só pegar obsidiana e fazer o portal, não é? Ah, pô, eu já sei, tá bom? Eu já sei, Apu. Cadê você? Cadê você? Vem cá, no troninho. Como assim, cadê você? Eu tô, literalmente, fazendo decorações. Ah, a minhazinha, que bonita. Caraca, onde é que é essa asa? Do House. Uxo, que style, mano. Mó rock, né? A minha é mó simplinho, o cara com a zona de Drácula. Não, a sua é mó gigante, parece um besouro das trevas. Bom, vem cá, me dá uma dica aí, o que você acha? Deixa eu ver. Uh, comidinha grátis. Ah. Não, 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 pega não. Mano, você não precisa de trabalho que é fazer essas comidas aqui, velho. Ô, mano, o Hears vende, você não precisava ter feito, não. Ah, se você quiser só agora. Tá, mas aí, o que você acha? Eu achei que tá ficando bem da hora, mano. Eu gostei que você botou uma foto sua, né, quando você era mais novo aqui, ancião. Ô, me vende um isqueiro lá do seu mod, por favor. Tá na mão, meu parceiro. Tá aqui, ó. Mas não é de graça, não, sabe? Quanto você quer? Eu quero 10 lão. Ah, pô, vai o seguinte, me dá esse isqueiro, eu vou te dar um item que vale 100 lão. E depois você descobre se você vai querer comprar mais desse item. Toma. Ok. Testa depois gravando pra você ver, você vai gostar. Tchau. Tá, valeu. Bom, só por garantia, se precisar, agora a gente consegue. Então, ativa aqui o modo de colocar mais penas. Peguei até mais alguns peixinhos aqui pro nosso pet, divisão noturna. E eu acho que temos tudo. No pior dos casos, eu tenho mais uma alternativa, mas vamos torcer pelo melhor. Comer a maçã pra ficar com uma cidade. E agora vamos correndo. Tô zoando, gente, vamos lá, bora, ó, como desse mais rápido. Os números agora, mano, agora sim. Quanto tempo será que eu vou demorar? Prontinho, 5 milhão e 300 mil blocos de distância. Andamos bastante, né? Vamos acender um portal e ver a distância que a gente está da nossa casa. Já andamos 26 mil 875 blocos da nossa casa. Ó, tem uma vilinha ali. Mas bora continuar que a gente está longe de chegar. Estamos aqui na coordenada 30 mil 30 mil. Vamos ver como que está. Mano, vai ter uma conquista. Tem um petróleo ali, um oceano largado ali e para cá. Mesma coisa, né? Já estamos a 339 mil blocos da minha base. Estamos a coordenada 240 mil, 240 mil. Mano, está funcionando. Estamos aqui nos 150 mil, 150 mil. Vamos ver. Uau, legal, uma caverna. 1 milhão 690... Ah, muito número aí, gente. Vamos subir lá para ver como está lá em cima. Essa baleia é meio grande. Será que ela ataca? Eu vou descer por precaução. Até porque ainda falta 40 milhões de blocos. 11 milhões de blocos. A gente precisa da base inicial e 31 milhões da Fireland. Estamos aqui. 1 milhão do Nether e 8 milhão, 8 milhão aqui do Overworld. Ó, que arvinha bonita, né? Até peguei uma sapling dela. Aproveitar fazer reestoque das coisas. A parte boa que eu nem sinto fome. Praticamente fazendo isso é bem raro. Bom, vamos continuar. Gente, eu estou andando tanto que eu consegui lagar o mapa. Chegou um ponto que não é o servidor que está lagado. É o mapa. Não existe computador no mundo que aguente. Olha isso. Olha o som bugado. Por algum motivo eu ainda consigo voar. Mas o mapa não funciona. Ó, meu sistema não abre. Tem uma árvore estranha ali. E eu já estou a 2 milhões e 800 da Firelands e muitos da minha base. Meu Deus do céu. Quando o servidor voltar a gente continua. Gente, o servidor voltou. E olha que legal. Eu ainda estou aqui, mas o portal sumiu. Eu achei isso muito legal na boa. E olha, tem um porco bebê antes. Eu não tinha. Maneiro. Oxe, esse bicho aqui. Pronto, eu também já arrumei tudo no meu inventário para ter um reestoque de itens. Mas melhor ainda para a gente ir para lá de novo, então. Mano, e parece que é muito tempo agora, mas não. É só 350 mil blocos. Comparado a tudo que eu voei, já está, mano. Tranquilo. Para vocês terem ideia, gente. Eu já vi um filminho aqui. Normalmente não vi algum filminho aqui. Eu estou pensando se tem mais jeitos de ir para o Firelands com mods, que deve ser mais rápido. Talvez até tenha. Mas aqui, para ser sincero, esse método aqui está funcionando bem para mim. Está tranquilo. Hoje é um feriadão. Estou vendo um filme aqui, andando para o Firelands. Mas, enfim. Não tem muita coisa nova para mostrar nessa parte do som andando para frente. Então, vamos esperar acontecer alguma coisa maneira. Gente, eu estou estranhando. Firelands Nether é aqui. Cadê a borda do mundo? O que está acontecendo? Estamos na coordenada 29.998.835. A borda do mundo tem que estar por aqui. Mano, a minha asa está bugada. Opa! Opa! Olá, Firelands! Gente! Chegamos! Estamos no final do mundo! Aqui, ó. A quina do último bloco. Olha a nossa base. Mano, eu preciso colocar aqui. Calma aí. Eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas o som do Minecraft é ter bugado aqui. Mas, o que importa é... Conseguimos! O que acontece se eu jogar uma Enderpearl aqui dentro? É? Passamos da barreira. Tem um esquema de levar dano. Qual será que é o limite? Você comeu essa maçã. Vamos ver. Ó, não consigo andar mais do que aqui. Nem está com Enderpearl! Ih! Acho que não era para eu conseguir fazer isso. Eu buguei o jogo, gente. Mano, como crashou de novo. Eu perdi aqui minha... Minha Waystone. Deixa eu fazer outro aqui. Gente, está até chovendo, porque esse aqui é um milagre. Eu conversei com o ADM aqui. Eu tive que chamar o ADM, gente. O programador... Mano, vocês tem ideia que eu tive que chamar alguém que faz faculdade de programação para resolver esse problema aqui? Aparentemente, era aquele mod do Apuque dos bichos gigantes lá. Mas, resolveu. Agora, então, temos um obelisco para a gente vir e voltar na Forlentes quando a gente quiser. E agora, eu venho aqui. Clico em lajota yo. Agora, o que acontece é o seguinte. A gente quebra aqui. Quebra aqui. Na real, a gente volta aqui e volta aqui rapidinho. Eu preciso ter espaço no inventário para isso. Agora sim. Foi tudo. Quer dizer, agora foi tudo. Fire Lentes. Vou colocar no local meio genérico, por enquanto. Por causa que eu estou pensando em... Na real. Se vocês quiserem que eu faça uma base secreta aqui na borda do mundo, nas duas bordas, comente aí no vídeo e deixa o que eu sei que eu posso fazer. Bom, o primeiro passo é... Baú aqui. Emporter aqui. Speed stack upgrade. Terra. Cubo de energia. Energia do delete. Cubo de energia aqui de novo. Oh, acho que está funcionando. Vamos testar daqui a pouco. Agora é o seguinte. Como o resto do nosso sistema de baús está a 40 milhões de blocos daqui, eu preciso fazer um teste para garantir que está funcionando tudo. Então, vamos escrever 64K e vamos mandar nosso sistema de baús fazer um HD que guarda 64 mil itens. Vale lembrar que esses itens estão sendo craftados a 64 mil blocos daqui. Tá lá. Craftamos um item a mais de 40 milhões de blocos da minha casa. Como é que é trefe? Fomos para Fire Lentes. Sucesso definitivo. Para vocês terem ideia, os itens estão sendo craftados aqui. Tanto que a fornelha está quente ainda. Mano, surreal. Clique aqui para ver mais vídeos de Stonks e aqui para ver a playlist. Se inscreve. Tchau. Tchau.